Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jailma aqui do Jailma Cozinha Prática Hoje eu estou com uma super ajudante aqui na cozinha Jailma Cozinha Girl Gente, vamos fazer hoje um arroz cremoso, super facinho de fazer Jailma, eu amo essa receita, né Juliana? Aí você aproveitar aquele arrozinho que sobrou de ontem, tá certo? Ou então se você quiser dar uma incrementada no arroz, fazer um prato, servir bonito, né? Aí pra vocês aí na sua casa, fica bastante bacana esse prato, tá bom? Então pra essa receita vamos precisar de 300 gramas de peito de frango ou peito de peru Vamos precisar de 2 xícaras de arroz já cozido Aqui eu estou utilizando integral, mas você pode utilizar o que você quiser 3 colheres de sopa de maionese ou requeijão cremoso 1 tomate picado, sem as sementes 1 meia cebola picada e cheiro verde a gosto Fora isso, vamos precisar de um pouquinho de azeite de oliva Só para dar uma fritadinha no peito de frango, tá bom? Então agora sim vamos usar o nosso modo de preparo Então gente, aqui o que foi que eu fiz? Eu temperei, cortei o peito de frango, né? No caso aqui foi peito de peru Em cubinhos E temperei com sal, pimenta do reino e alho Apenas isso Pimenta não! Pimenta do reino, mãe, é aquela que tu gosta Ah é? É aquela que eu gosto Isso Pimenta do reino no ar, só vai botar um pouquinho Mas mamãe, se ela é do reino, quem foi que reinou ela? Agora bom, é uma boa pergunta, temos que pesquisar isso no Google Ver se o Google responde, né? É verdade Então gente, eu coloquei aqui um pouquinho de azeite A panela já está aquecida Vou colocar o peito de frango Ou o peito de peru E aí gente, eu vou dar uma mexidinha aqui Vou tampar Ele vai soltar um caldo E aqui é o seguinte A gente vai dar uma mexidinha Vai deixar ele soltar o caldinho Quando evaporar Todo o caldo E começar a fritar A gente continua a receita, ok? Vou botar o peito em outro tampinho Eu tampei aqui, ó Vou deixar De vez em quando eu venho dar uma mexidinha Até secar todo o caldo Que vai ficar aqui dela E começar a fritar Então pessoal, aqui ó Já secou Já começou a fritar E aí quando já está o óleozinho assim, ó Pronto O franguinho já está pronto Eu vou fazer o que aqui? Vou acrescentar a cebola E vou dar uma mexidinha Até ela ficar levemente transparente Deixar ela fritar Até ficar levemente transparente, ok? Depois que a cebola ficou levemente transparente Só pra dar um gostinho Aí a gente vai colocar o tomate Aqui pessoal, eu vou mexer Vou tampar E vou deixar aqui aproximadamente uns 3 minutos Mexendo de vez em quando Até o tomate dar uma derretida, tá? Ele vai dar uma murchada E vai ficar bem molinho Uns 3 minutinhos Cheiro de bom Cheiro tá bom, tá? Isso Depois disso, uns 3 minutinhos depois Você vê que o cheiro bom O tomate já deu uma desmanchada aqui Eu já fiz como um molhinho Embaixo Então aqui já tá no ponto Agora é só a gente misturar o resto dos ingredientes Vou colocar aqui o arroz Que delicioso Que delícia O cheiro verde Já que é pouco, filha Você prova e aí vai dizer o pessoal O que você achou, tá bom? E vou colocar também aqui a maionese Que pode ser o requeijão cremoso Se vocês nunca fizeram com maionese, gente Experimentem Porque fica muito bom Dependendo aí também da maionese que você utiliza Utiliza sempre uma maionese de boa qualidade E tá só ali Delícia, delícia Doida pra comer Então aqui é só misturar tudo muito bem Ah, Jai, eu não quero botar uma orega Não pode? Pode Manjericão? Pode Um pouquinho de manteiga? Pode também Pode muito Você vai acrescentando aí os ingredientes de acordo com a sua vontade E depois de tudo bem misturadinho Olha aqui como fica uma coisa linda, gente Cremosa Vou só colocar agora numa vasilhinha Pra poder tirar uma foto bem bonita pra vocês E vamos comer Então essa é a nossa receita de hoje Não vou demorar muito pra o vídeo não ficar muito comprido Espero que vocês tenham gostado Eu já vou pegar meu prato, tá? Se gostaram já sabem Clique em gostei E lembre-se de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando dessa receita Tá bom? Então é isso Tchau, tchau E até a próxima Tchau E aí, Julinha, tá bom? Pode comer assistindo televisão? Pode Pode? Pode não Gente, essa porção Eu só vim lembrar pra você Que essa receita dá pra duas pessoas Tá certo? No máximo três Se vocês quiserem fazer pra mais gente Se vocês quiserem fazer pra mais gente É só dobrar ou triplicar a receita Então é isso Tchau, tchau E até a próxima Não vou rolar de boca cheia não Tá certo? Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.